Salve e salve galera, aqui estamos com a touro, aqui colocamos capota marítima, pode ver que ela é diferente de todas as touro né, ela sobe e ela é dura ó, ó, tá ali ó que a gente tirou ó, a que vem original nela é essa, a frente que linda, isso é louco, isso é nada, o carro tá com cheiro de novo ainda gente, eu não tenho nem ideia, tá com cheiro de novo ainda, aqui também vamos colocar também o engate, o engate tá ali, tem que tirar o pneu né, tem que tirar o pneu pra poder colocar o engate e depois colocar o pneu né, e apertar ali pra prender o step, e aqui também ele tem trava elétrica ó, pra abrir ó, ó, vou apertar aqui ó, aí ele abre entendeu, o carro é zero, zero, novo, bonito, anda bem, além de bonito ele também tem a caçamba atrás, pode colocar as coisas né, vai viajar você pode colocar a bike, vai querer colocar um sofá pra fazer uma mudança, alguma coisa, então o carro é sensacional né, e ali ó, o que eu percebi ó, ó, vou abrir a porta ó, vou abrir a porta né, aí ó, acende embaixo do retrovisor, o ledzinho, fecha a porta, apaga, então é isso, agora, olha a lanterna, lanterna original do carro, Fiat, original, então é isso, valeu, tamo junto, deixa o like se você gostou, e falou! Aí galera, instalamos aqui o engate, capota marítima, calha de chuva, colocamos bastante coisa né, deu um trabalhinho, mas ficou bom, se vocês gostou, deixa o seu like, valeu!